Desculpe Neymar Eu não torço desta vez Barreira eu vi Aquele tetra fez o povo tão feliz Mas não seremos verdadeiros campeões Gastando mais de 10 bilhões Pra fazer copa no país Temos estádios lindos e monumentais Enquanto escolas e hospitais Estão à beira de ruiz Barreira eu vi Um abismo entre Brasis Foi mal, Filipão Quando Cafu ergueu a taça E exibiu Suas raízes Num momento tão solene Revelou o Jardim Irene Um retrato do Brasil A primavera prometida não chegou A vida vale mais que um gol E as melhorias onde estão Foi mal, Filipão Nossa pátria não floriu Eu sei torcedor Que a minha simples e sincera opinião Não vai fazer você que ganha e vive mal Deixar de ir até o final Junto com nossa seleção Mesmo sem grana pra pagar O ingresso caro Nunca vai deixar de amar O nosso escrete aonde for Eu sei torcedor É você que tem razão Não vai deixar de amar Não vai deixar de amar Já as melhores E o counterpart Eu sei cor judgmentção Não vai deixar de amar